Agora vamos falar de iluminação, viu? Ronaldo Veras, como arquiteto e também um dos profissionais que mais atuam na noite da cidade, na produção de festas super arrojadas, é o convidado de hoje da nossa matéria da loja Live Design, que é parceira do Insight TV. Vamos ver o que eles têm para falar hoje, viu? Além do Ronaldo, a Laura participa também do programa e tem outros participantes. Acompanhe. Qual a importância de um projeto luminotécnico para deixar tudo ainda mais bonito? Falamos agora de iluminação com dois especialistas, que é a Laura Verbicaro, viu? Que é a proprietária da Live Design, essa marca que já se tornou uma referência no Piauí, claro que vinculada a um super grupo que é a Clube A, que inclui Lia, Florence e muito mais. A gente trouxe o Ronaldo Veras, que é o grande especialista quando falamos em iluminação profissional no Piauí. Isso inclui desde ambiente a festas. E claro, a gente apresenta melhor ainda para vocês todo esse espaço. Laura, tudo esse conceito que vocês estão trazendo para o Piauí, como é que está sendo recebido pelo público hoje? Oi, Ivanildo. O conceito está sendo muito bem recebido porque era uma lacuna que existia no mercado de Teresina. Hoje, a qualidade dos produtos que a Live Design está oferecendo e a questão do leque de serviços era algo que não existia. Então, é inovador. Como tudo que é novo, agrada muito não só aos clientes, especialmente aos arquitetos, que são nossos principais parceiros. Pois é, uma parceria feliz, como hoje, recebendo o Ronaldo Veras aqui nesse fim de tarde. Exatamente. Convidamos aqui o Ronaldo, que é nosso amigo, participou aqui da inauguração da nossa loja, nosso parceiro, justamente porque é uma referência hoje, não só em Teresina, já até nacional, no que diz respeito à arquitetura e especialmente luminotécnica. Então, ninguém melhor do que ele para falar um pouco para a gente da importância do projeto luminotécnico dentro do projeto arquitetônico. E, Ronaldo, como profissional light designer, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância da iluminação para dar sentido a qualquer ambiente, qualquer produção, porque a iluminação também está presente nas festas, nos eventos. Mas em ambientes, né, Ronaldo, ela é mais usual e, de certa forma, fica para muito tempo com produtos com essa qualidade. Concorda? É, exatamente. Eu acho que um projeto de luminotécnico bem feito, né, com um produto como a Ladesire nos oferece e tendo um, sendo, na verdade, um cálculo que a gente faz no luminotécnico, a incidência de luz em cada ambiente, projetar cada ambiente, na verdade, nós vemos que sensação aquele ambiente vai nos passar e vai passar para o nosso cliente no dia a dia e isso é fantástico. E isso é um dos primeiros, um dos princípios que nós do escritório partimos para poder fazer um projeto de luminotécnico bem feito e que tem um grande resultado. Pois é, o Ronaldo é um arquiteto, mas se sobressai nessa área no Piauí, que é uma área cada vez mais profissional através de marcas como essas que chegam ao nosso estado. Como é que você está vendo esse espaço hoje para vocês profissionais? Eu acho fantástico. Primeiro porque a gente trabalha com uma empresa que, além de oferecer uns produtos maravilhosos, traz ainda uma instalação, que é o pós-venda, né, ou seja, depois que o cliente compra, ele instala todos os produtos. Isso é novo, isso é novidade, isso dá uma tranquilidade para nós profissionais, porque o que a gente cria aqui na loja, a gente sabe que vai ser instalado e as meninas que trabalham aqui, toda a equipe deles, tem também essa preocupação. Junto com a gente, a gente veste junto a camisa do projeto. Então, eu sei o que foi projetado por elas, vai ser o efeito que vai estar na casa, né, no apartamento, no comercial. Então, isso, na verdade, é a segurança que a gente tem de trabalhar de uma forma, né, do começo até o final. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que o projeto, ele tem que ser não só, aqui não pode chegar para escolher a luminária e levar para casa. O projeto, ele é desde, é igual uma parte de fundação, começou a fundação da casa, traz o projeto para cá, que aqui é tudo criado juntamente com a construção da casa. Desde o início do projeto, né? Desde o início, não é no meio, no fim do projeto, como muita gente já está acostumada, como nós temos já estamos acostumados às vezes. Mas isso para aqueles clientes, né, consumidores que estão precavidos, né, que estão preparados. Mas, claro, se vai reformar, por favor, né, Ronaldo, procure um profissional que há sempre formas de reformular isso com conceito, com qualidade. Concorda comigo? É, a iluminação rege a nossa vida. Então, assim, a luz bem projetada te acalma, te prepara para outro dia. Então, isso é que é a proposta de uma boa iluminação. Então, além da questão do produto, que é necessário para qualquer loja aqui, um diferencial é serviços e atendimento. E isso você já está contando aqui com esse apoio todo? Aqui já está do começo até o final. Laura, eu queria que você falasse agora sobre o atendimento. Como é que são preparados os profissionais que lidam não só com o profissional, mas com a clientela que vem direto aqui e que quer esse acompanhamento profissional mesmo? Sim, a nossa equipe, ela é toda composta por arquitetos, né? Nós temos hoje uma equipe de três arquitetos, todos são luminotécnicos. Então, além da arquitetura, eles têm essa especialização nos efeitos de iluminação, no projeto de iluminação. E eles têm condição de dar esse suporte aos arquitetos, aos especificadores. Aqui a gente realmente faz o projeto para demonstração do cliente, faz o projeto para execução na obra do cliente. E executa essa instalação, como o Ronaldo bem frisou. Então, passamos muito além de uma loja que tão somente vende produtos. O serviço de qualidade, com profissionais capacitados desde o atendimento até o desenvolvimento do projeto, finalizando com a instalação. O objetivo é entregar a solução completa para o cliente e para os parceiros arquitetos. Laura, então a gente vai acompanhar agora o que as meninas têm a dizer, viu? Vamos ver quem são elas. Olá, me chamo Thaline, sou arquiteta, trabalho na Light Design, sou especialista em Light Design pelo Centro Universitário Belas Artes São Paulo. Olá, eu me chamo Nájula Miranda, sou arquiteta da Light Design Terezina. Estou aqui para mostrar a equipe de arquitetos e mostrar para vocês como compõe o projeto executivo luminotécnico. E o que é o projeto executivo? Como o profissional Ronaldo Veras acabou de explicar para vocês, nós trabalhamos com toda a parte luminotécnica, que é fundamental que seja feito esse projeto no início da obra, para que o cliente não tenha um gasto de excedência no final da obra. Então, nós trabalhamos com três etapas, que seriam a planta de gesso, a planta de locação e a planta de sessões. Esses três tipos de plantas são fundamentais no seu projeto. Por exemplo, a planta de gesso é onde nós vamos mostrar, onde nós vamos colocar, por exemplo, o cortineiro iluminado, as luminárias pontuais dentro do seu projeto. Além disso, no projeto de sessões, onde nós faremos toda aquela ligação entre a luminária e os interruptores. Ou seja, nós vamos dar melhores acionamentos para o seu projeto, criando cenas dentro dos seus ambientes. E o projeto de locação são onde especificamente ficarão instaladas as suas luminárias. Em parceria com os nossos arquitetos, a gente dá todo esse apoio do projeto luminotécnico. Agora nós vamos mostrar para vocês como seria a apresentação que nós fazemos para os clientes. Nós utilizamos do projeto impresso para que o cliente possa visualizar o seu projeto. Nós mostramos a peça, como ela é, que todas as nossas peças são direcionáveis, por exemplo. O tipo de acabamento que tem a nossa peça, a qualidade e a durabilidade da peça. E o tipo de lâmpada também. Além disso, a gente usa também o projeto através de imagens, com perspectivas, ou com vídeos, ou também com a planta baixa do cliente. No nosso showroom, nós contamos também com os laboratórios, que dão todo o suporte para o cliente, que às vezes não conhece os tipos de lâmpada, o que seria uma dicróica, uma AR, por exemplo. E lá nós mostramos para ele esses tipos de lâmpadas, os tipos de luminária e no nosso showroom também, como ficariam essas peças embutidas, seja elas com bordas, sem bordas e outros tipos de sistema também. Você então é nosso convidado para conhecer nosso showroom na Light Design. Então, já ouvimos, né? Vimos agora a apresentação das meninas que ajudam a transformar essa parte de atendimento da loja, Light Design. E agora eu quero que você, acho que a gente já combinou isso, né? Não vai ser nenhum problema. A Laura e o Ronaldo escolham dois objetos de desejos da loja. Eu sei que para eles é difícil diante de todos esses itens. Tem muita coisa linda, principalmente as luminárias. Vamos lá, Laura, começando com você. Vamos lá. A minha escolha é a Caboche, da Arandela, ouro, da Foscarine, que a gente pode mostrar aqui no nosso showroom, tem para demonstração, que é uma das peças, assim, mais badaladas da grande marca Foscarine, né? Ok. E tem várias opções? É sempre esse tamanho, esse design? Luminária pendente, de piso, a Arandela. Aqui no showroom nós temos a Arandela para fazer demonstração. Uma marca italiana, a Foscarine é uma das maiores mundiais em que diz respeito ao design de peças de iluminação. Já quero, viu? Agora com você, viu, Ronaldo? A gente vai acompanhá-lo até lá. Eu vou ficar com a luminária Mistério, da Diesel. A Diesel é uma marca de calça jeans, que a gente sabe, mas ela também desenvolveu linha de luminária, que tem a Foscarine, que também faz parte desse projeto deles. E essa linha aqui, Mistério, para mim, tem tudo a ver, tanto o nome quanto essa maravilha, que é esse efeito de luz que dá numa residência, num projeto comercial, enfim. Isso é infinitas possibilidades. Eu utilizaria ela num lavabo, num quarto, num banheiro, num closet, em tudo. Ou seja, ela é versátil. Dá para usar e criar esse efeito maravilhoso, misterioso em todos os ambientes. Tchau, tchau.